Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos, venham todos, venham todos, estamos todos aqui reunidos para fazer a avaliação dos países, é o meu, dos periféricos que não gostam de trabalhar, dizem eles, não é verdade? Então vamos começar com o nosso jogo. Eu sou o maestro, sou eu que digo as ordens e que vos vou avaliar, eu sou as agências de rating e portanto chamo-te a mim, islandeses, já aqui para a frente. Islandeses, ponham-se todos em fila, todos em fila, islandeses, em fila, oi-se o chão, oi-se o chão, islandeses. Joelhos, já! Joelhos, islandeses! Joelhos, já! Oi-se o chão, joelhos, já imediatamente. Islandeses, ponham-se o tílios, viva as agências de rating! Vão-se o tílios, viva as agências de rating! Vão-se o tílios, viva as agências de rating! Viva as agências de rating! Mais alto! Mais alto! Mais alto! Pouco refilanço, islandeses! Pouco refilanço! Olhos no chão, não quer ninguém olhar para mim! Olhos no chão! Vocês têm-se andado por estar muito mal, islandeses! Vocês vão ser avaliados, islandeses, de pé! De pé, já imediatamente! De pé! Não refilam! Islandeses, vocês valem menos que lixo! Vocês, caluda! Vocês valem menos que lixo! Já, aqui para trás, vão ser avaliados! Já, já, aqui para trás, vão ser avaliados! Calou! Quero-vos calados e amordaçados! Amordaçados! Está na altura de avaliarmos o segundo país! Mamma mia! Que país tão importante que eles são! Gregos! Já, aqui para frente! Aos saltinhos, gregos! Aos saltinhos! Com língua de fora! Com língua de fora, como se fossem um cão! Já! Todos! Todos os saltinhos! Quem é que os mandou pôr em fila? Não quer ninguém em fila, gregos! Não quer ninguém em fila! Que nem os malquinhos! Com as mãos no ar! Já, com as mãos no ar, como se fossem todos! Com a posição! Joelhos! Todos! Quais nos são, gregos? Só querem praia? Só querem mar? Só querem ilhas, não é? Todos sabemos que andaram a falsear as vossas contas! Chegou o momento de serem avaliados! Saberem se merecem receber o dinheiro dos grandes mercados! Sim! Porque para receber o dinheiro dos grandes mercados é preciso merecer! É preciso ser produtivo! É preciso trabalhar muito! Como aqueles grandes países europeus, não é? Do Norte! Não é como vocês! Que toda a gente acha que não trabalham! E as agências Leiding acham que não! Vocês vão ser avaliados! Ponham-se de pé, gregos! Gregos! A vossa avaliação é lixo! Tirem todos um saco e ponham-se dentro dele! Aqui para trás, já! Depressa, gregos! Depressa! Vamos a mexer! O vosso problema é esse! Vamos a mexer! Vocês valem menos tudo isto! Vocês não valem nada! Estou farto de vos ver aqui! Venham ao próximo país! Irlanda! Cheguem-se aqui à frente, irlandeses! Venham todos! Venham todos! Todos a saltinhos! Todos a saltinhos! Isso! Muito bem! A fazer assim com a cabeça! Todos a fazer assim com a cabeça! Ponham o dedo no nariz da pessoa que está ao vosso lado! Ponham o dedo no nariz da pessoa que está ao vosso lado! Agora lambam! Lambam, irlandeses! Lambam! Façam o que dizem os mercados! Lambam! Todos no chão! Já! Muito bem! Olhos no chão! Repitam, irlandeses! Viva as agências de rating! Viva as agências de rating! Não ouvem-se, irlandeses! Viva as agências de rating! Mais alto! Viva as agências de rating! Irlandeses, não gosto nada, 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 da vossa prestação! Levantem-se, por favor! Vão ser avaliados! Passem, por favor, aqui para trás e retirem um saco do lixo. É o que vocês são. Vocês valem menos que lixo. Depressa, irlandeses. Não pensem que são como os gregos. Depressa. Só nos falta. Quase só nos falta. Mais um país, um daqueles. Há ovelha má plantado. Que todos sabemos que não se tem nada a portar nada mal nos últimos anos, não é? Calula! 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 É a ordem do que te calas! É a ordem do que te calas, já! Irlandeses! Calante! Irlandeses! Todos calantes, Irlandeses! Todos calantes! Irlandeses! Porra! Vai aqui! Porra! Boa! Quavo Guimarães! Olá, portugueses, como estão? Portugueses, repitam comigo, viva a grande capital, nós estamos em Portugal! Viva a grande capital, nós estamos em Portugal! Mais alto no início, não, portugueses! Viva a grande capital, nós estamos em Portugal! Com a cabeça para baixo, a fazer uma vénia, façam vénia às agências de rating, Muitas vénias às agências de rating, muitas vénias às agências de rating, Muitas vénias, digam, as agências de rating são as maiores! Nós, do canal e toda a gente! Os saltinhos com a língua de fora, portugueses! Os saltinhos com a língua de fora, os saltinhos já! Portugueses, viva a indiana, à minha frente, já! Fila indiana, quero uma fila indiana! Todos direitos vão ser avaliados portugueses! Vão passar por aqui e vão ser avaliados! E a minha decisão, em relação àquilo que vocês valem, que vale a vossa dívida, e a vossa capacidade de pagar, é que vocês são lixo! Portugueses, vocês são lixo! Passem que brotar! Passem lá no saco, no saco! Passem lá no saco! Passem lá no saco, limpo! A dívida mora na nossa, que é o seu modo em colheira! Passem a gente, não tem que pagar, é que o governo, nem que seja a junho, nem que o governo, não tem que pagar! Passem a gente, não tem que pagar! Passem a gente, não tem que pagar! Passem a gente, não tem que pagar! A questão, eu sei! Ajeito! 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 Apa em colher! Ajeito! 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 Estamos em democracia, queremos uma aventura Não temos nada, eu, praça do rocio Agampamos em que esteja frio Não temos nada, não temos nada, eu, praça do rocio Agampamos em que esteja frio Não temos nada, não temos nada, eu Quem é que deve aqui dinheiro? O carqueiro! Quem é que deve aqui dinheiro? O carqueiro! Quem é que deve aqui dinheiro? Não temos nada Quem é que se liberar? Não é nossa Seja! Não é nossa Não é nossa Pesas limita Temos uma vitória, temos uma vitória!